Seja muito bem-vindo ao Replay, isso mesmo, se você está assistindo essa live, você está no Replay. Live essa que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, onde a gente discute aqui sobre um caso, sobre um tema, ou sobre algo, ou sobre várias coisas, sobre cachorro. A gente sempre fala sobre cachorro. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, depende do horário que você está assistindo. Fica comigo até o final, que tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para você aqui. Para você que é pai, mãe, tutor, dono de cachorro, adestradora, adestradora, veterinário, veterinária, criador, criadora. Seja lá quem você seja, ou como você se titule. Você é sempre muito bem-vindo aqui no meu site, no meu canal, no meu Instagram aqui, para conteúdos. Então, vamos nessa. A gente sempre tem alguns rituais aqui. Se você é novo por aqui, já deixa seu comentário, já me manda um direct lá, para saber um pouco mais como é que as coisas funcionam por aqui. Muito boa noite, galera. O negócio é o seguinte. Para quem já é aluno, então vamos lá aos nossos rituais. Para quem já é aluno, já sabem o que tem que fazer. A gente vem sempre aqui e coloca o nosso emotiquinho aqui. Alunos, esse aqui. E para quem é aluno do Manual do Cão Ideal, a gente vai soltar um Impacto MCI. O que significa essa nossa hashtag do Impacto MCI? Ela quer dizer que o Manual do Cão Ideal causou um impacto aí na sua vida. Eu vou deixar para vocês aqui também o nosso link fixado, que é o Manual do Cão Ideal, meu programa de aulas. E no nosso... Para quem não é aluno, também seja muito bem-vindo aqui na nossa live, a gente faz uma parada que é a seguinte. Ó, se você está me assistindo aqui, eu preciso fazer valer o seu tempo comigo, tá? E como é que eu faço valer o seu tempo comigo? Eu preciso falar aqui em... Geralmente a gente faz uma live aqui, nas nossas lives do Desconstruindo o Adestramento. Geralmente ela dura cerca aí de uma horinha, tá? Não mais do que isso, não menos do que isso, mais ou menos aí uma horinha. Então, o que que eu preciso... O que que eu tenho que fazer para fazer... Nossa, blá 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 blá... O que que eu tenho que fazer para fazer valer o seu tempo aqui? Eu tenho que te falar algo, algum conhecimento, algum conteúdo que eu passe para você e que esse conteúdo faça você ter ficado aqui o tempo que você ficou. Então, a gente vai fazer um teste agora, que é o seguinte. Tá vendo o seu dedo aqui? Você vai pegar o seu dedo, aí você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso, aqui, ó. Aí você vai fazer... Isso se chama chuva de coração. O que que isso quer dizer? Sempre que tem uma chuva de coração, sempre que acontece uma chuva de coração, quer dizer que eu falei algo para você, que fez sentido para você, que fez valer a pena, que fez valer a live, tá? Então, marcado aqui. A gente tem... Eu tenho que falar algo para você que faça valer a live. Aí, galera, muito obrigado aí pelas chuvas de coração. Tá? Então, quando eu vejo uma chuva de coração, é que eu falei alguma coisa para você e você foi ali e falou, pô, Rafa, valeu, muito obrigado, isso daqui eu não sabia. Sentou o dedo lá no coração. E aí, esse coração fez com que eu, aqui vendo, falasse, opa, beleza, salvei uma pessoa aqui, uma pessoa que ficou comigo até o final, ou até aqui, pelo menos, já tirou proveito desse conteúdo. Tá bom? Então, é isso. Ah, e se você tiver perguntas... Perguntas ou respostas, né? Não. Se você tiver perguntas. Se você tiver perguntas, você pode ir soltando durante a live. Às vezes, eu consigo ler e responder. Às vezes, não. Tá? E aí, eu vou pedir para você mandar de novo no final para eu responder você. Beleza? Então, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães e há anos eu ensino pessoas iguais a você a ensinar, educar, adestrar, entender, se comunicar melhor com o seu cão e ter uma relação melhor. Tenho transformando vidas e relações. Tá bom? Então, a gente já está aqui há um bom tempo, né? Não somos novos de casa aqui. A nossa jornada aqui no online já é bem grande. E eu espero que você fique comigo até o final. Então, vamos lá, gente. Todas as quintas-feiras, eu abro enquetes lá nos meus stories. Se você não acompanha os meus stories, recomendo bastante, tá? A gente tem bastante conteúdo lá também. Então, eu abro uma enquete ou uma caixinha lá para vocês perguntarem ou falarem o nosso tema de hoje. E hoje eu fiz uma sugestão e depois eu falei, pô, mas a galera eu acho que tem que ser mais ativa, né? Então, qual foi a sugestão de hoje? Eu sugeri três posts, né? Três temas, desculpa, que estavam nos nossos posts. Nossos posts aqui nos últimos sete dias, né? Então, a gente falou que tinha medo, tinha socialização e tinha... Esqueci o outro. Eu sei que desses três, dessas minhas três sugestões, vocês mais votaram em socialização. Só que aí eu coloquei ali naquela caixinha um outro. E ao colocar o outro, eu coloquei no outro, no outro stories, para você colocar um tema. E aí uma pessoa foi ali e colocou o tema do que eu achava sobre o pet friendly. O que é o pet friendly? Pet friendly são locais, restaurantes, hotéis... Bom, locais que aceitam cães, tá? E aí essa pessoa fez essa sugestão desse tema. Eu achei um tema um tanto quanto interessante. Coloquei ali para vocês votarem. Teve um outro tema também que foi sugerido, que foi o tema do colar eletrônico e do colar de garra que foi proibido. E a pessoa queria saber o que eu achava disso. Ele teve, acho que, oito votos apenas. E o outro tema era sobre ciúmes, que teve apenas uma interação. Mas o tema do pet friendly explodiu. Explodiu real. Então na nossa live de hoje a gente vai falar, nesse momento a partir de agora, sobre pet friendly. Inicialmente sobre pet friendly. E no final da live pode ser que a gente fale sobre os outros temas. Pode ser que eu abra aqui sobre os outros temas. Obviamente se sobrar tempo a gente fala sobre tudo e eu ainda respondo perguntas de vocês. Beleza? Então o nosso tema aqui de hoje é pet friendly. E o que é o pet friendly? Como eu já falei aqui anteriormente, o pet friendly ele é um estabelecimento. Então pode ser um bar, um hotel, um restaurante, uma hamburgueria, sei lá, uma academia. O seu lugar aí que você vai fazer o seu crossfit, né? A gente tem bastante crossfit, pet friendly, que aceita você levar o seu cachorro. Tá bom? E existem vários lugares que são vinculados aí a plataformas que são exclusivas. E aí você vai ali, geralmente tem algumas coisas pra cães, né? Não só coisas pra humanos com cães. Mas vai ter ali o espaço pro local pet friendly. Então vamos supor, você vai num restaurante e aí se esse restaurante for pet friendly, ele tem um local que é direcionado ali pras pessoas que tem cachorro. Ah, mas não é pra separar quem tem cachorro do quem não tem. Não, é pra dar ali pro seu cão, né? Pro cachorro que tá ali, uma melhor qualidade durante aquele momento que ele esteja ali. Então geralmente são locais mais arborizados, muitas vezes eles têm ali água à vontade pros cachorros e às vezes até tem produtos pra esses cães, né? Tem locais que tem produtos pro cão se alimentar e produtos pro cão também tomar água ali, ingerir ali pra... tem até cerveja pra cachorro em alguns locais, tá? Então são várias formas ali de locais pet friendly. Além disso tem hotel também, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem vários hotéis que aceitam cães, né? Não somente dentro dos seus quartos, mas dentro da área de convivência, né? Então tem hotel ali que... E também vão ter hotéis que tem a parte especializada pra que o cachorro fique ali durante, sei lá, sua estadia. Você tá lá no hotel, mas você vai fazer um passeio em algum lugar. E aí você leva o seu cachorro junto à noite, ele vai dormir com você ali no seu quarto, mas durante o dia ele tem ali o acesso à recriação do hotel, tá? Então o nosso conteúdo hoje vai girar em cima disso aqui, mas eu quero trazer a parte mais do adestramento, mais do comportamento, mais do desconstruindo, né? Que é o que a gente fala aqui nas lives, que é o desconstruindo o adestramento e é mostrar pra vocês o quanto a parte, do jeito que eu falo, educacional e de ensino, ela é importante pra você e pro seu cachorro, né? Você tendo uma parte educacional e uma parte de ensino construída, né? O alicerce ali com o seu cão, com certeza você vai ter momentos muito melhores com o seu cachorro ali dentro de um ambiente, tá? Mas a gente tem que falar também, quando a gente vai em alguns ambientes, existe uma falta de educação das pessoas que estão naquele ambiente. Então vamos supor, eu vou pegar um caso meu aqui, um dia eu fui com a Scully, cadê a Scully aqui, ó? Um dia eu fui com a Scully na hamburgueria de um amigo meu. E eu, lá é um local pet friendly, né? Eles aceitam cães e, cara, eu sou, vou dizer que eu sou meio chato. Eu não vou sempre, eu não gosto de ir por falta de educação das pessoas, muito mais do que a educação dos cães. A gente vai falar também sobre cães, que os cães também são mal educados, né? E as pessoas tendem a levar nesses lugares e eles ficam cada vez mais mal educados. Mas, nesse caso, nesse dia, foi especificadamente por causa da má educação das pessoas que ali estavam dentro do ambiente desse meu amigo, da hamburgueria desse meu amigo. Foi até, fiz um evento lá, né? A gente fez um evento lá atrás, uns quatro anos atrás, a gente fez um evento lá, reuniu vários alunos e falamos lá de cachorro bastante, ainda comemos um lanche. E nesse dia eu não levei a Scully. Mas, nesse dia, eu fui lá pra jantar, né? E levei a Scully. Me lembro que eu fiquei numa mesa bem de canto, assim, né? Bem encostada ali. Já era noite. Ele tem um jardim bem legal ali. São umas mesas meio de piquenique, sabe? Putz, é muito legal. Depois, sigam ele aí. Box ST é o Instagram dele. Box ST, tá? Box Street é o nome da hamburgueria desse meu amigo. E tamo lá, beleza. E lanche vai, tomando uma coca. E aí, cara, a Scully tava deitadinha ali no canto. Uma das coisas que eu faço, e eu... Já que a gente já começa aí, você já pega uma sacada aí pra você. Uma das coisas que eu faço quando eu vou levar a Scully pra um local desse é o seguinte. Vamos supor, eu levei ela à noite. Então, eu não dou a alimentação dela em casa. Olha o processo e olha os passos que eu sigo e que eu faço pra levar ela em um ambiente como esse. Durante o dia, a gente faz um gasto de energia efetivo, tá? Então, a gente faz um gasto de energia físico e mental, bem efetivo, e acima da média. Por quê? Porque eu quero que ela fique ali de boa, eu quero que ela fique ali tranquila, eu quero que ela não me dê trabalho. Eu não estou indo pra ela me dar trabalho. Eu estou indo pra ela ficar ali de boa, ficar na dela. E se eu vou com ela mais cansada, a tendência é que ela fique mais de boa. Faz sentido? Se eu vou com ela menos cansada, a tendência é que ela fique caçando o que fazer, tá? Então, o que que eu faço? Arrepio nesse gasto de energia. Então, nesse dia, eu arrepiei no gasto de energia, peguei pesado ela no gasto de energia lá. E, na sequência, voltamos pra casa, ela tomou água, tal, não sei o que, não sei o que lá, beleza. Aí, eu me lembro, tomei um banho e tal, e... Ah, vamos, vamos, partiu, vamos levar a escane, vou levar a escane. O que que eu fiz? Na tarde ou no dia, se a gente decidiu isso antecipadamente, eu fiz um... Deixa eu ver... Putz, eu não tenho, tá no sítio o meu Kong. Eu peguei um Kong, se vocês não sabem o que é o Kong, o Kong é um brinquedo de cachorro, tá? E aí, eu recheei esse Kong com comida congelada, né? Com a comida dela batida no liquidificador e congelada, e com água, e aí eu congelei. E deixei o Kong lá recheado, congelado. E quando a gente foi pro estabelecimento, pra hamburgueria do meu amigo, eu levei junto. Ao fazer o pedido, esperar chegar, tal, não sei o que, eu dei pra ela ali. Então, a escane estava cansada, já tinha feito gasto de energia físico, já tinha feito gasto de energia mental, já estava ali, meio que não tinha necessidade de nada, e ela precisava se alimentar. Então, enquanto eu estava comendo, eu dei o Kong pra ela. O Kong também faz com que ela tenha um gasto de energia ali, porque ele é um enriquecimento ambiental, e o enriquecimento ambiental gera um gasto de energia no cachorro. Então, foi isso que aconteceu. Eu mantive ela ali, sentada ali, basicamente embaixo de mim, deitada ali embaixo de mim, comendo o Kong dela, ficou lá de boa. E enquanto estávamos ali, sentado, cara, chupetinha, tudo certo, tudo de boa. Quando eu levantei, que eu fui pegar um outro lanche, ou uma batata, ou sei lá o que foi que eu fui pegar, as pessoas viram ela, ninguém tinha nem percebido que a escane estava ali. E quando as pessoas viram ela, as pessoas começaram a levantar pra vir falar com ela. Tipo assim, desnecessário. E aí é que eu falo a falta de educação. Enquanto o cachorro está ali, sentado, deitadinho, bonitinho. Gente, pra aquela pessoa ter conseguido fazer aquilo com aquele cachorro, ela pode ter feito o mesmo processo que o meu, ter dado um gasto de energia. E ela está ali, se ela não quer interagir com o cachorro dela, ela vai ficar ali de boinha, quietinha. Ela só está levando o cachorro dela pra ele vir ali, né? Não necessariamente interagir com as outras pessoas. Então, existe uma falta de educação muito grande das pessoas com os cães. E não necessariamente dos cães com as pessoas. Então, isso é uma linha bem tênue que as pessoas pecam, que é, eu vou mexer no seu cachorro. Se você está me assistindo aqui até agora, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa inconveniente. E não seja nem a pessoa que pergunta, eu posso mexer no seu cachorro? Porque por educação de quem está com o cachorro, vai falar, ah, pode, tudo bem. Mas por dentro, aquela pessoa está falando, meu Deus do céu, parece que nunca vi um cachorro na vida. Assim como você, se você estiver no lugar, assim, e vier alguém e falar, ah, posso mexer no seu cachorro? Você vai falar, pode, tá? Tudo bem, beleza. Mas por dentro, você está assim, nossa, você nunca viu um cachorro na vida? Você precisa mesmo tocar no meu cachorro? Tá? Então, seja educado o suficiente pra que isso não aconteça. Ok? Então, seja educado. Obrigado pela chuva de coração, falei alguma coisa que tocou alguém aqui, show de bola. Não seja educado o suficiente pra que isso não aconteça. Você não precisa mexer no cachorro dos outros. Cara, só olhar está muito bom. Para com isso e com essa cultura do brasileiro que tem que ficar tocando no cachorro dos outros. Se você vai pra outros lugares do mundo, não existe essa parada de mexer no cachorro dos outros. Ah, Rafa, mas existe, não sei lá. Existe, mas é algum brasileiro que está povoando lá. Cara, quanto menos, quanto menos, melhor pra você e pro cachorro. Então, a gente está falando aqui, eu estou falando que eu levei a Scully. E aí, o que aconteceu? A Scully é uma enxerida, né? Vamos falar assim. A Scully é uma enxerida. Já se abriu, aí fez festa. Aí já ficou lá com aquela bunda dela gigante rebolando e o pessoal fazendo carinho. Aí já virou aquela bagunça toda. Então, o que era pra ter sido um momento ali? Eu, minha esposa. Tipo, eu fui lá comer um lanche com o meu amigo, na hamburgueria do meu amigo. Ele me atendendo ali e tal, falando com a gente. O que era pra ser uma coisa meio família assim, sabe? Tipo, virou uma coisa chata das pessoas virem me mexer com o meu cachorro. Então, por essas e outras, né? Por essas e outras que eu acabo não levando a Scully pra esses ambientes. Ainda mais se for de manhã. Se for de manhã, pior ainda, porque as pessoas veem ela mais e aí quer mexer. Agora, isso não acontece se eu levasse o Mars. Cadê o Mars? Não, o Mars tá ali, não vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver se vai dar pra eu ver. Se eu levo esse cachorro aqui, ó. Ninguém vem mexer comigo na mesa. Porque a Scully é fofinha, bonitinha ela ali, ó. Só que ele é fofinha, bonitinha e todo mundo quer mexer com ela. Mas se eu levo esse cachorro aqui, ó. Não tem um que vem mexer na mesa comigo. Então, sim, existe ali a parada da raça. Que as pessoas têm medo de umas, não têm medo de outras. Mas o principal é a falta de educação das pessoas em relação a isso. Rafa, mas eu queria tanto mexer no seu cachorro. Pra quê? Pra quê? Tá? O outro ponto do Pet Friendly. Então, a gente falou do ponto das pessoas que estão ali. São vários pontos que a gente vai comentar aqui. A gente falou do ponto das pessoas que estão ali. Dei uma dica pra vocês já sobre como que vocês podem levar o seu cachorro no Pet Friendly. O que vocês podem fazer pra manter o cachorro de vocês... É... Pra manter o cachorro de vocês calmos ali. Durante a sua jornada ali no Pet Friendly. Durante a sua estadia ali no Pet Friendly. Tá? Tô falando isso num momento de restaurante, tá? Ah, Rafa, mas eu vou levar pro hotel. Cara, no hotel não tem muito o que fazer. É o dia inteiro. Num restaurante a gente consegue ali ajudar. Mas pro hotel, que é o dia inteiro, vários dias, aí você tem que ter uma rotina, uma estratégia direitinho. Aí, sem dúvidas, o manual do Cama Ideal vai te passar todos esses passos. De como que você consegue ter um cachorro educado, sociável, saudável, física e mentalmente. Pra que você possa levar ele num hotel. Já fiz outras viagens. Fiz uma viagem com a Scully também. Eu tenho um grupo de mentoria com amigos. Que a gente aluga, geralmente, todo ano uma casa. E a gente fica ali três dias discutindo, falando sobre negócios. E eu falei, galera, posso levar meu cachorro? E a galera, meio assim, né? Pode. No primeiro encontro foi assim? Pode. No segundo encontro eu não falei nada. E a galera, Scully vai, né, Rafa? Porque ela ficou super bem lá com a gente. Deitada no meu pé. A galera, quando ia interagir, ela interagia com ela. Sem causar. E o principal, sem ficar latindo, né? Porque a gente tava ali, né? Falando de algumas coisas importantes. Então, não era nem um pouco legal um cachorro que ficasse latindo. Então, a educação nesses dias faz muito sentido pra gente. E faz as pessoas entenderem, né? Putz, Rafa, queria que meu cachorro fosse assim. Não consigo levar ele pra lugar nenhum. Porque ele fica latindo. Ele fica causando. Faz xixi no lugar errado. À noite tem que dormir na cama. Então, é isso que ele dormiu na caixinha dela de transporte. No meu quarto, junto comigo. Mas tinha outras pessoas no quarto. Então, cara, vou botar na caixa pra não te incomodar. E tá tudo bem. Não, Rafa, deixa solto. Não, não. Ela fica super bem na caixa. Aí a gente leva antes pra fazer um xixi. Depois a gente leva pra fazer o... De manhã sai pra fazer o xixi também. Então, bem estruturadinho. Bem bonitinho. Pra não ter problema pra ninguém. E aí, são vários anos já. E todo ano eu levo ela, né? Tem ano que não dá. Depende da casa. Mas tem... Quando dá, eu levo. Nesse último ano deu também. E aí veio a pandemia. Já faz dois anos que a gente não se encontra. Mas, vamos lá. O outro ponto é o ponto da falta de educação dos cães. O que acontece? As pessoas, geralmente, não têm e não passam por nenhum processo de educação e ensino. Vamos lá. Como assim, Rafa? Educação e ensino. Não é a mesma coisa o adestramento? Vocês vão entender. Quando eu falo de educação de um cachorro, ela é diferente de um ensino do cachorro. Então, pega comigo. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Educação? O seu cachorro é educado? Pergunta que eu tô fazendo pra você. O seu cachorro é educado? Sim ou não? Responde pra mim o que você acha sobre o seu cachorro... Qual é essa pergunta? O seu cachorro é educado? Sim ou não? Tá? Escreve aí pra mim. E aí, na sequência, na sequência, eu vou te perguntar se o seu cachorro é ensinado. Mas vamos primeiro à educação. À educação. Educação, gente, é um cachorro que sabe se comportar em todos os ambientes, que não late excessivamente, late quando necessário, pra brincar, pra correr, pra... Sei lá. Quando necessário. Faz as necessidades no lugar certo. Não agride ninguém. Não é um cachorro que vai causar, que vai destruir as coisas. Isso é educação. Assim como nós. Nós somos educados, né? Então, pô, não posso xingar as pessoas. Tenho que manter a minha educação num restaurante. Tenho que manter a minha educação num ambiente de trabalho. Tenho que manter a minha educação num casamento. Tenho que ser educado com as outras pessoas. Tenho que respeitar as outras. Isso é ser educado. Tá? E aí a gente vai falar sobre o ensino. E aí a minha pergunta é, o seu cachorro é ensinado? Sim ou não? E quando a gente fala sobre ensino, a gente vai falar de um cachorro que sabe sentar, deitar, dar as patas, girar, dar com balhota. Que sabe fazer algum comando. Tá? E quando a gente fala isso sobre nós, humanos, o que é o ensino para os humanos? Para nós, pessoas, né? O cara tem faculdade, o cara estudou até tal série, o cara tem MBA, o cara fez isso, o cara é engenheiro, o cara é... Qual é o ensino dele? E aí a gente tem, sim, pessoas que são ensinadas, muito ensinadas às vezes, extremamente mal educadas, tratam mal as pessoas, não respeitam as pessoas, mas é um bacharel em sei lá o quê. Então, a gente tem pessoas ensinadas, ensinadas e mal educadas. Assim como nós temos cães ensinados e mal educados. O que acontece na maioria das vezes, e muito provavelmente, pode ser o seu caso com o seu cachorro. Um cachorro ensinado, porém mal educado. O que é um cachorro ensinado e mal educado? É um cachorro que quando você pede, ele senta, ele deita, ele dá até as patas, a direita, a esquerda. Se você pedir um outro comando, ele faz. Mas é um cachorro que não sabe passear, é um cachorro que não aceita outros cães, é um cachorro que não convive com outras pessoas, é um cachorro mal educado, que late excessivamente, é um cachorro que pula, é um cachorro que se chegar num local pet friend, vai mijar em tudo. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? E hoje, vocês como pai, mães, donos, tutores, veterinários, até adestradores, a gente precisa entender essa separação. As pessoas hoje necessitam e precisam de cães muito mais educados do que ensinados. E essa é a chave e a tecla que muda o jogo. Que muda a sua relação com o seu cachorro. Porque se o seu cachorro é educado, educado, a sua vida é muito melhor com ele. Presta atenção nisso, gente. Se o seu cachorro é educado, a sua vida vai ser muito melhor com ele. Se o seu cachorro é ensinado, a sua vida é ok com ele. E não necessariamente vai ser muito melhor. Vamos pensar num passeio. Esses dias eu vi um stories de um amigo, que ele também é adestrador, na verdade ele também é meu aluno, ele é meu aluno de todos os meus programas. E ele fez um stories muito legal. Eram dois senhores, um senhor e uma senhora, um casal de senhores de idade, passeando com seus cães na rua, com três cães, se não me engano. Um labrador e dois beagles. De boa. De boa. Sem que os cachorros latissem, sem que os cachorros puxassem, sem que os cachorros derrubassem esses senhores de idade. Passeando tranquilamente com seus cães. E aí é o que eu falo sobre ser educado. Vocês entenderam a diferença? Se esses cães não fossem educados, eles não conseguiriam fazer o que eles estavam fazendo naquele momento. Porém, se esses cães fossem ensinados, educados, não são educados, porém ensinados, você acha que eles conseguiriam fazer o que eles estavam fazendo? A educação é completamente diferente do ensino. O ensino é uma coisa e a educação é outra. O adestramento, o adestramento, pra mim, ele engloba as duas coisas. Só que a gente precisa desconstruir o adestramento. Porque senão vocês ficam presos ao adestramento ser aquela militarização que as pessoas falam até hoje. Ah, eu não quero ter um cachorro robô que senta, deita, pula, dá cambalhota, não sei o que lá. Mas ele não é educado dentro da minha casa. Ele destrói as minhas coisas, ele cobre o meu travesseiro, ele faz xixi no lugar errado, ele faz isso, ele faz aquilo e aquilo outro. Então, você, com o seu cão, vai sofrer lá na frente. E aí é o que acontece com as pessoas. As pessoas que têm cachorros ensinados, porém totalmente mal educados, são as que mais frequentam esses tipos de lugares. E aí elas chegam com o cachorro puxando, sem um gasto de energia efetivo, ou faz o cachorro passar mesa por mesa pra que todas as pessoas interajam com ele, mexam com ele, falem com ele, transformando aquele ambiente num ambiente que não é um ambiente pra isso. É um ambiente pra você chegar ali, ficar com o seu cachorro de boa e etc e tal. E não você transformar aquele passeio, aquele momento com o seu cachorro num super evento, num mega evento. Então, é muito importante essa diferença. Você vai, muitas vezes, quando eu vou em algum lugar a qual ele é pet friendly, eu vejo isso. E aí eu olho pra Anne, a Anne já me conhece e tal. Mas às vezes a gente, se eu tiver com alguém, com alguma pessoa, e essa pessoa, meu amigo, amigo meu e tal, que ela começa a ver, ela começa a ficar constrangida, porque eu tô ali. E eu já, tipo, já nem ligo mais, tipo, já nem olho. Tá? E quem não me conhece, às vezes fala assim, ah, você não vai falar com o cachorro dos outros? Você não vai mexer no cachorro ali? E isso não quer dizer que eu não gosto de cachorro. Isso quer dizer que eu sou educado. Eu não preciso mexer no cachorro dos outros. Eu tenho os meus cachorros, eu mexo nos meus cachorros. Eu tenho hospedagem, eu mexo nos cachorros que ficam hospedados comigo. Eu tenho clientes, eu mexo nos cachorros que são dos meus clientes. Eu não preciso mexer no seu cachorro quando você estiver ali no... Entende? Então, a gente falou... Dois pontos. A gente vai pro terceiro ponto agora. Primeiro ponto. É o ponto do cachorro educado e do que você precisa fazer pra levar o seu cachorro a um estabelecimento pet friend. O segundo ponto é... Ainda no primeiro ponto. É você ser educado. Você ser educado. Você não... É passar do seu limite e entrar no limite do outro ali. O segundo ponto é... O cachorro educado. Quando você tem um cachorro educado, as coisas fluem muito melhor. O seu momento de pet friendly flui muito melhor. E a gente vai falar agora sobre o terceiro ponto. Que talvez pra mim seja o mais importante em relação a isso. Por quê? Olha que legal. Olha que legal, né? Mas isso é o meu pensamento, é a minha forma de ver. É a forma como eu acho que deveria ser feito estabelecimento pet friendly. Na verdade, é a forma como eu acho que deveria ser feito em tudo. Eu acho que deveria existir uma carteirinha de cachorro como se fosse um RG. Se esse cachorro é adestrado, educado, obediente, e ele vai ter... Como se fosse uma carteira de habilitação pra carro. Não é todo mundo que pode dirigir. Você tem que fazer uma prova, você tem que fazer uma aula, você tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. e aí se você passar, você vai ter a sua carteira de motorista, CNH, e aí você está apto a dirigir. Beleza? Assim como eu acredito e eu acho que deveria existir pra cães. Porque hoje, cada vez mais, os cachorros fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa família, são nossos filhos. E quem falar que não, que é errado chamar o cachorro de filho, é uma... tá completamente errado. Porque, cara, eu trato do meu cachorro, obviamente que não é igual eu trato do meu filho, mas eu trato do meu cachorro muito bem. Melhor alimentação. O que eu posso dar de melhor pro meu cachorro? Eu dou. Melhor alimentação, melhores passeios, melhores experiências, melhores educação. Que é a mesma coisa que eu faço com o meu filho. Então, que fique bem claro, quando... Que fique bem claro. Eu acredito muito que isso deveria acontecer, que isso deveria ser o principal. Você... As pessoas terem uma carteirinha, uma carteirinha ali que comprove que aquele cachorro é um cachorro educado, que é um cachorro que pode estar ali naquele ambiente. Beleza. Enquanto isso não existe, olha o Rafa pensando no... Sei lá, no melhor mundo da vida pros cachorros e pras pessoas. Porque quando você pensa por esse ponto, eu não tô pensando exclusivamente só em pessoas, só nos cachorros. Eu tô pensando também nas pessoas. Pensa. Você que não tem cachorro, não é o caso aqui, acredito, mas você vai num espaço que é pet friendly. Tá? E esse espaço que é pet friendly, ele tem quatro cachorros lá que são quatro cachorros insuportáveis. Você volta naquele espaço. Você não volta nunca mais ali. Porque são quatro cachorros péssimos, são quatro cachorros chatos, são quatro cachorros insuportáveis. você não volta. Tá? Então, na minha visão, na minha forma de pensar, na minha forma de... Como adestrador também, obviamente, esses locais pet friendly, eles deveriam ter uma cartilha ali. Né? E aí, o que a gente vai ter nessa cartilha? Pra entrar no local pet friendly, o seu cachorro tem que ser sociável, o seu cachorro não pode ser agressivo, o seu cachorro não pode incomodar os outros. Olha aí. Né? O seu cachorro não pode incomodar os outros. Né? O seu cachorro... Então, tem ali uma série de regrinhas ali para que você vá ali com o seu cachorro para que alguém vá ali com o seu cachorro se divirta assim como as pessoas que estão ali também se divirta. Pensa que um local pet friendly sem regras ele aceita. Cachorros não... Olha como a falta de educação das pessoas influencia nos seus cães. cachorros não sociáveis, cachorros agressivos, cachorros que latem, cachorros que fazem necessidades no local errado. Então, o cachorro está ali, está fazendo xixi embaixo da mesa, aí vai na mesa do outro lado e faz xixi, aí vai do outro lado e faz xixi, aí vai não sei onde faz xixi, vai cagando e mija e o caramba e a porra toda. E às vezes você, com o estabelecimento, pensando, ah, putz, eu vou ser pet friendly, vou trazer as pessoas com seus cães para o meu estabelecimento, você traz as pessoas com seus cães, as pessoas, os donos, pais, maestrutores mal educados que levam seus cães em ambientes assim, você leva essa pessoa para lá e você expulsa os outros. Diferente de se você tem uma cartilha ali, uma regrinha dentro do seu estabelecimento, ó, seu cachorro é sociável, é sociável, seu cachorro convive bem com outros cães, convive, seu cachorro convive bem com pessoas, crianças, porque locais assim tem crianças, pensa seu cachorro, vou contar um caso, estamos aqui, estou aqui, semana passada e fui na feira, quarta-feira, tem feira dentro do meu condomínio, dentro do condomínio, fui na feira, estou conversando com, fiz amizade com um cara aqui, um amigo, virou meu amigo já, ele tem um pitbull, o pitbull dele brinca com as cães, ele vai até ficar hospedado lá com a gente, agora na Páscoa, e aí, estávamos conversando, aí ele, porra, ficou sabendo aí o que aconteceu? Aí eu, não, na quarta-feira aqui tem food truck, as paradas todas aqui no condomínio, e aí, um cachorro de um morador agrediu uma criança, é o que eu estou falando, cachorro, que não é sociável, que não deveria estar ali, estava e chegou ali, às vezes de fato. Beleza, a gente está dentro de um condomínio, etc, agora pensa que isso podia acontecer dentro de um estabelecimento, você ali sendo o pai daquela criança, você voltaria naquele estabelecimento? Nunca mais, nunca mais, então quando eu falo isso, não é que o Rafa é chato, é o certo pelo certo, gente, se você vai em um estabelecimento, que tenha regrinha, regra de boa convivência entre cães, o seu cachorro pode entrar aqui se ele não for agressivo, se ele for sociável, se ele não for um cachorro que fica latindo, que era o caso desse cachorro que estava lá em cima, lá que mordeu a criança, e que ele interaja bem caso seja necessário. Ponto, são regrinhas básicas, o cara vai passar ali na frente com o cachorro, vai olhar a regrinha, se ele não tiver dado educação para o cachorro dele, ele vai falar, cara, não vou entrar aqui, vai dar ruim para mim. Então, você torna o local ali melhor, não só para o seu cão, não só para os cachorros dos clientes, né, você que está indo lá com o seu cão, que tem a consciência, que tem a noção disso, você vai mais tranquilo, né, e você também é mais educado, porque você sabe que ali não vai ter cachorro pirando e pessoas querendo passar a mão no seu cachorro. É o, são regrinhas básicas, simples, que vão trazer um milhão de benefícios para todas as pessoas que estão ali. Falando sobre esse, sobre esse, falando, caramba, falando sobre as regrinhas. Na hospedagem, na minha hospedagem, hospedagem para cães, eu tenho regras, regrinhas. E a gente tem uma regra ali, antes, na hospedagem, eu só hospedava cães que eram meus alunos. Tá? Porque quem fazia era basicamente eu que fazia, era eu que estava ali. Hoje a gente tem, hoje eu tenho uma equipe, tem duas pessoas que trabalham lá, então a gente abriu, né, para não necessariamente cães que são meus alunos, mas muitos dos cães que não são meus alunos e hospedam, na sequência, eles viram meus alunos. É muito batata isso. Mas a gente tem uma regra, a gente tem um contrato, né, na hospedagem. E nesse contrato, ele tem algumas regrinhas e uma delas é a seguinte, se houver uma agressão a qual, pelos nossos monitores, for diagnosticada como uma agressão desnecessária, haverá uma multa fora para você ter que arcar com os custos de clínico, médico e etc. Tanto se for em algum cachorro, quanto se for em uma das pessoas que trabalham lá. Gente, uma simples regra, se a pessoa que tem um cachorro mais ou menos, que ela acha que é mais ou menos que pode acontecer uma agressão desnecessária, que é um cachorro que talvez ele possa agredir, o que ele faz? ele não deixa o cachorro comigo. Ele não deixa. Porque ele fala, cara, essa multa pode cair no meu colo. Eu não vou assumir essa multa não. Eu não quero. Ele não deixa. É básico. É uma regrinha, você, puf, melhora todo o processo. Uma regra. Que é o que deveria ter dentro de um estabelecimento. Paz e Freda, algumas regras, o cara vai chegar ali, putz, aqui o cachorro tem que ser sociável. Aí o cara olha para o cachorro dele, o cachorro olha para ele e fala, acho melhor não, né? Ou então, se o seu cachorro incomodar alguém, nós pediremos com a educação para que você se retire, pois, né? Aí o cara vai olhar para o cachorro, aquele cachorro que late excessivamente vai falar, cara, melhor a gente não vir aqui. Que não é para a gente. É uma regrinha. E aí, isso vai fazer com que a pessoa procure e busque se você quer realmente que nem... Cara, é super gostoso levar o seu cachorro ali para um ambiente pet friendly. Super gostoso, super legal. Porém, pode ser a pior coisa do mundo. Então, se você quer fazer igual eu faço, fazer igual as pessoas fazem ali, que levam seus cães... Tem gente que leva até a caminha do cachorro. Cara, leva ali o tapetinho, né? a Cachorreiros, que é uma das empresas que a gente tem patrocínio aqui. Eles têm um tapetinho exclusivo para isso. Eles criaram um tapetinho que é uma caminha, bem bonitinha, bem legal. Você pode levar ela como parece uma mochilinha. E aí, você chega no lugar pet friendly, você abre aquele tapetinho e seu cachorro fica ali deitadinho de boa. Você põe o seu conguinho lá, põe o potinho de água ali do seu cachorro. Isso é o cachorro fica ali tranquilão. Então, para vocês entenderem, o quanto... Vamos abrir agora para perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta, e não necessariamente precisa ser sobre o nosso tema. Se você que está assistindo essa live no replay, você deixa a sua pergunta aqui embaixo, tá? Eu respondo todos os alunos. Se você chegou até aqui, pode ser que você tenha alguma pergunta. Então, eu respondo todos os alunos, eu respondo todos os meus seguidores aqui no Instagram, enquanto ainda consigo, principalmente nesse post que é o post da live, que ela vai ficar gravada. Então, deixa a sua pergunta aqui embaixo que eu vou responder ela para você, ou então você me manda um direct. Mas para quem está ao vivo aqui, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente deixa aqui aberto para vocês nesse momento, tá? Então, só para a gente concluir e fechar o meu assunto aqui, o meu conteúdo sobre isso. Parte 1, educação das pessoas. Parte 2, educação dos cães. Parte 3, educação do ambiente. Do ambiente pet friend. Se a gente tem esses três pontos educacionais, a gente vai ter um ambiente agradável, um ambiente legal, um ambiente para todo cachorro frequentar e para todas as pessoas também frequentar. Se a gente não tem esses três pontos alinhados, a gente vai ter problema, tá? Vamos lá, deixa eu pegar só minha água aqui. Vamos responder perguntas agora. Claudinha, falei antes, mas vou repetir. Um cão mal educado é capaz de ensinar ensinar um outro cão que seja educado? Legal, entendi sua pergunta. só para você entender. Vamos lá, vou tentar te ajudar aqui. Você tem um cachorro que ele é mal educado ou que ele tem comportamentos mal educados. Então, a gente precisa entender que esses comportamentos não foram, ele não teve educação, ele não passou por um processo educacional, não passou por um processo de comportamentos e assim sucessivamente. Então, para ele, aquilo é recompensador. Fazer e ter comportamentos mal educados é recompensador para esse cachorro. Aí você tem um outro cão que provavelmente não tenha passado pelo processo também, porém, ele não é mal educado. Ele é de boa. Tá? E para ele também está tudo bem. Só que aí ele começa a entender e a ver o outro cachorro fazendo comportamentos mal educados e recebendo reforços. Que às vezes a gente dá uma bronca e essa bronca pelo nosso cão ele é entendido como um processo, um momento de atenção. É a forma como o cachorro conseguiu a sua atenção. E aí foi ganhando uma bronca. Tem muitos cães aqui que o nome deles poderia ser não. De tanto que vocês falam não. De tanto que vocês brigam com os cachorros. Muitos cães. Muitos cães e pessoas que me assistem aqui que os nomes dos cães podiam ser não. Porque o cachorro sabe mais o que é. Sabe mais, ouve mais o não do que o próprio nome. Né? Então, quando você fala isso, sim, um cachorro pode ensinar o outro a ser mal educado. Pode sim. Tá? O cachorro está muito ali por uma questão, ele vê o outro, né? E aí ele se espelha naquilo e ele repete. É reflexo, é osmose, né? A gente fala isso. Os comportamentos são aprendidos por osmose. Então, ele pode sim aprender comportamentos inadequados com outros cães e aplicar e ter esses comportamentos ali, achando que vai receber os mesmos reforços. Vamos supor, um cachorro que, sei lá, que late excessivamente é um comportamento mal educado. ele pode sim estimular o outro cão da casa a latir também excessivamente. Geralmente, isso acontece bastante em casa com dois cães e aí, quando a gente resolve o problema do cachorro, que é o cachorro, eu vou chamar do cachorro problema, o outro cão, ele simplesmente para, porque ele estava só repetindo o comportamento, ele estava só fazendo reflexo do que ele via no outro cachorro. Tá? Então, às vezes as pessoas têm, sei lá, cinco cachorros, aí falam, Rafa, meu, é impossível porque eu tenho cinco cachorros. Não, não é impossível porque você tem cinco. Se você encontrar, se você descobrir, o que eu faço dentro do Manual do Cão Ideal? O Manual do Cão Ideal, ele é um programa de aulas tão completo que ele traz, ele traz para você todas as formas de como você descobrir esse cachorro problema. Vou chamar assim, tá? Você descobriu esse cachorro problema, você vai lidar diretamente com ele. Você vai, vou falar de perder tempo, mas na verdade você vai ganhar tempo. Tá? Você vai investir seu tempo treinando aquele cachorro problema. Treinando aquele cachorro problema, resolvendo aquele cachorro que é o cachorro problema, você acaba com o problema que está ligado aos outros cães pelo comportamento de osmose. O que fazia mais aquele comportamento inadequado parou automaticamente os outros param também. Tá? Então, é... E não tem essa é dominante, é alfa, é líder. Gente, isso já caiu por terra desde 1988. Tá? Desde o ano que eu nasci. Quando eu nasci, isso tem negócio de ser dominante, principalmente nem da nossa casa. Não existe. Ah, o cachorro é dominante, o cachorro é alfa. Você tem que ser o líder da matilha. real. Você acha que o seu cachorro te olha e fala você é o líder da minha matilha? Você põe comida pra ele no prato lá? Comidinha no coxinho dele lá, no potinho do cachorro? Gente, esses processos e esse tipo, e essa, e esse esquema de aí, é... Ele é muito retrógrado, né? E ele sim, ah, vamos falar, Rafa, não existe líder da matilha? Existe, pra cachorros que tem que caçar, pra cachorros que vivem em estrutura em matilha, que vivem em célula, né? Célula tática, a gente chama, né? São os cachorros que tem que sair de um ponto, então ele sai, ficou frio aqui agora, não vai funcionar, sair de um ponto e ir até o outro ponto em busca de comida, em busca de perpetuar espécie, né? O que é perpetuar espécie? É encontrar fêmeas pra que eles continuem procriando e assim sucessivamente. Aí sim a gente vai ter liderança, aí sim a gente vai ter o cachorro da frente, o cachorro de trás, o cachorro do meio, né? Se vocês entrarem aí, Netgeal, Discovery Channel, vocês vão ver aí diversos tipos de documentários explicando essa célula tática, negócio do odor, né? Então aí sim a gente vai ter essa liderança, o cachorro que é líder, o cachorro que é o da frente, mas dentro de casa não faz sentido nenhum. Ah, o meu cachorro me vê como líder. Oi? Seu cachorro te vê como líder? O que a gente vê hoje, o que a gente estuda, existe aquela liderança gentil, né? O que é a liderança gentil? Pô, o seu cachorro tem ali você como provedor do alimento, provedor do passeio, provedor das interações, provedor das brincadeiras, provedor da educação, provedor do ensino, tá? Ah, é uma liderança gentil, é como eu falo bastante, é uma troca, não é uma imposição. Você não é líder impondo, você é líder trocando, ensinando, brincando, se divertindo. Isso aqui é assunto que vai longe, tá? Mas só pra ir, pra concluir o seu pensamento e até pelo que você tinha escrito pra mim, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, temos mais algum tempinho por aí, é hora de vocês soltarem a pergunta de vocês, tá? Se você tá aqui me assistindo até agora, muito feliz por isso, se você tem um cachorro, você precisa, não é que você, ah, você deveria, não, você precisa entrar pro Manual do Cão Ideal. O que é o Manual do Cão Ideal? Às vezes as pessoas perguntam, Rafa, mas não existe Manual pra ter um cachorro. Claro que existe. Existe sim. Existe o Manual. É o Manual do Cão Ideal. No Manual do Cão Ideal, o que você tem? Você tem o passo a passo pra prevenir e resolver problemas. Por que prevenir? Porque muitos problemas a gente vai prevenir e outros a gente vai resolver. Se você tem um filhote, você vai focar muito mais em prevenção do que em resolver. Se você tem um cão adulto, você vai focar muito mais em resolver do que em prevenir. Todas as pessoas que tem cachorro no mundo tem problemas com seus cães. Se você que tá me assistindo aqui falar que você não tem nenhum probleminha que você gostaria de melhorar no seu cachorro, é mentira. Eu tenho! Com os meus cachorros tem coisas que eu gostaria de melhorar? Se você falar pra mim, não, Rafa, o meu cachorro, ele não tem problema nenhum. Mentira. Você tá mentindo pra você mesmo. Pra mim não adianta você mentir. Pra você, você mente pra você. Agora, você falar pra mim. Cara, o meu cachorro, os meus cachorros, tem coisas que eu gostaria de melhorar neles. E eu trabalho com isso, e eu vivo disso, e eu faço isso neles. E não é que é casa de ferreiro espeto de pau. Não é nada disso, não. É porque eu gostaria de melhorar. Até porque nós sempre queremos mais. E com os nossos cães também. Nós sempre queremos mais dos nossos cães. A gente sempre quer mais do que ele tá fazendo, ou do que ele pode entregar ali pra gente, ou do que ele faz. Cara, eu queria que fosse melhor. A gente sempre quer que seja melhor. E se você falar que não, tá alguma coisa de errado, tem aí. Tá? Então, ó, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link que tá aqui fixado. Se você tá assistindo o replay, você vai ter que sair, entrar lá na minha bio, e vai clicar, vai ter o rafalejo.com.br barra links, e ali tem o link do Banual do Cão Ideal. Você vai clicar no Banual do Cão Ideal e vai se inscrever. Não é um... O programa de aulas, ele fica aberto sempre porque a necessidade das pessoas é sempre. Não tem esse negócio de fechar turma, ah, vou fechar turma, vai ficar aberto os X dias. Não. Não tem nada disso. Você pode entrar a hora que você quiser porque a sua necessidade acontece agora, você vai e entra agora. Rafa, agora eu acho que eu não tô tão na necessidade. Tá tudo bem. Quem vê uma vez não consegue mais desver. Vai chegar um momento que você vai ter que entrar. Você vai entrar, você vai falar, putz, cara, aquele cara falou uma coisa pra mim que fez sentido e eu preciso estar dentro desse negócio pra eu ver o que tem ali dentro. Tá bom? Então, vai ser um prazer ter você aqui como aluno fazendo parte do Banual do Cão Ideal. A gente ainda tem alguns minutinhos. Se você tem alguma pergunta sobre qualquer coisa, é só você colocar aqui que eu respondo lá pra você. Tá bom? Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham consumido e que vocês repassem esse conteúdo pra frente. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar a nossa foto de sempre, né? Que a gente sempre tira. prepara o print aí. Vou fazer assim, ó. Eu não gosto de boné, vou colocar o boné. Só pra ficar diferente na foto. Só pra ficar diferente na foto. Bora. Prepara o print aí, tira uma foto e se você me assistiu, reposta aí. Eu vou repostar todo mundo. Show de bola! Como socializar o cachorro? Depende do processo, depende do cachorro e depende de como esse cachorro está. Não é tão simples quanto parece. Existe um passo, existe vários passos, né? E o primeiro passo, sem dúvidas, é a regularização de diversas coisas. Regularização alimentar, regularização de rotina, regularização de passeios. Regularizado isso, a gente passa pros próximos passos de socializar o cachorro. Então, a gente vai fazer aproximações sempre controladas com reforços. Aproximação não necessariamente é ter contato com o outro cachorro. Aproximou, teve um bom comportamento, reforça o cachorro, treino feito, volta pra casa. Aproximou, aproximou, não necessariamente é contato. Então, olhou, teve um bom comportamento, reforça, volta pra casa. No outro dia, olhou, teve um bom comportamento, reforça, volta pra casa. No outro dia, olhou, deu dois, três passos a mais, chegou mais próximo, não teve comportamentos inadequados, reforça o cachorro, volta pra casa. E assim a gente vai evoluindo. Tá? Então, a gente tem vários passos aí pra ser feito, mas, como diquinha aqui, já dá pra te ajudar assim. Beleza? Show de bola, gente? Queria agradecer você que ficou comigo aqui, tá? Muito obrigado por fazer parte dessa live, por estar comigo aqui. Se você tá assistindo no replay, não deixa de deixar seu comentário, de me mandar um direct ou de fazer a sua pergunta. Eu vejo você dentro do manual do Cão Ideal. Beleza, galera? Tenham todos um grande beijo. Tenham todos um grande beijo. Tenham todos uma grande noite. E um grande beijo a todos vocês. A gente se vê amanhã, tá? E a gente se vê também na próxima quinta-feira, às nove da noite. Pra quem tá me assistindo ainda, gente, a gente tem agora um canal onde eu coloco conteúdo lá também. Além dos conteúdos Facebook, Instagram, todas as mídias sociais, a gente tem um canal onde a gente coloca conteúdo lá também. Vocês recebem esses conteúdos. É um grupo de conteúdo. Então, fora todos os conteúdos que a gente disponibiliza em todas as plataformas e nas mídias sociais, tem conteúdos a mais lá também. Se você quiser fazer parte desse canal de conteúdo, você me manda aí um direct, eu te envio o link, ele é totalmente gratuito e ele tem conteúdos lá também. São os conteúdos que estão postados nas mídias, a gente replica lá. Beleza? Grande beijo a todos vocês. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira, às 21 horas, com mais uma live. Fui! Até mais! Tchau! 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 Tchau!